Salve, salve, grisado do canal que eu já estou vendo Mas vocês estão, mano, tranquilo, tranquilamente, de boa E hoje estamos dando o primeiro goleiro na bicicleta Da verdade, tem um trabalho, né? Cara, tá muito baiano Uma hora direita a gente trouxe vocês, mano Meu Deus do céu Irmã, mano Meu Deus do céu Eu digo que eu tô indo sem música, sabe? Tá muito estranho, velho Parece que eu tô com uma estatinha de mulher, mano Eu vou fazer uma fitinha de paz ali, sei lá Meu Deus do céu Muito estranho, mano Fiquetinha de carnaval, né? Ele tá doido Meu Deus do céu Eu já aguento vocês aqui, ó Vamos tocar a marcha Mas aí, mano, ah Aqui o broja vai que brote de baque baiana meu cabo cabo estragou a bicicleta mano eu pensava bem numa trollagem massa pra fazer com ele mano tá aí ó o bagulho tá mais feio que tudo se existe baque baiana no mundo já existe aqui ó baque baiana meu pessoal fica tudo me olhando mano se você sabe que eu tô gravando vou fazer bicicleta eu acredito porque eu tô gravando né a bicicleta é que chama atenção chama as pegador de segurança as uva né eu falo pegador mano eu vou mostrar hoje a dia de minha rotina com a bicicleta vai ser uma rotina muito estranha com esse novo visual aqui de carnaval tá ligado vamos embora mano quando tiver lá feio do pimentel eu volto né a sala gravando voltamos aqui ó feio do pimentel botadão mano você tá doido a marcha no pé queria subir encontrei o meu que trabalhava ali já tinha uma conversada agora para continuar indo né chegar lá no serviço e quero mostrar como ficou essa bicicleta os outros pra eles já viram ontem mas falaram de noite né mas isso é mais fácil de enxergar agora vou mostrar de dia como é que ficou mano você é louco tá muito muito baiano até que o pessoal não tá tão encarando tanto acho que o pessoal pensa que não é nenhum que é nenhum que ele é então vai de bota aí acho que quem me conhecer vai falar meu que você tá trabalhando nessa mas vamos embora lá que bagunça você tá doido ai eu tinha ervação não falei vou ter que andar uma semana com ela assim você é louco ficou lascado tá chegando no serviço você tá doido você é as mãos né eu acho que tá arrumado aqui né você é louco vamos parar a bicicleta e estacionar tem que falar para o menino ir dar uma olhadinha você é louco vixi tá cheio o funcionamento de novo você é louco a gente acabou de sair do serviço gente o pessoal não quis gravar eu acho que quando eu cheguei lá o patrão pra balada eu falei não vou gravar não o pessoal lá não quis gravar com vergonha não sei o que que tava uniforme falei ah tá bom né e nem vira a bicicleta mano nem vira então tá de boa então mano então vamos gravar a reação dos meus pais mano acho que não sei se eu vou começar um novo vídeo ou vou continuar esse aqui mas olha mano acho que eu vou gravar em outro vídeo mano pra mostrar certinho a reação deles mano aqui vai ser a a rotina com a bike baiana né mas então se embora mano a gente vai de perto de casa aí eu volto nesse vídeo talvez eu acho eu vou começar outro vídeo pra mostrar a bike pra eles vocês vão vir a bike ali né então se embora mano que é jeito então eu vou vou pensar bem o que eu vou fazer portamos gente temos ali do almoço não mostrei a bicicleta pros meus pais mano tem que ter visita ali grátis aliás não vou ficar gravando o vídeo aliás tá de boa então se embora eu voltar pro trampo agora tá bem tranquilo ninguém tá olhando um cara feio na hora que eu encontrar o seu amigo aliás aí sim ele não zoar e a bicicleta mano você é louco mas por enquanto tá de boa tá de boa vou se embora ainda pro serviço aí é que tem jeito mano meu deus do céu o gozinha tá morto mano você tá de morto né você é louco ae pai ae tá de boa vou mostrar a bicicleta como é que tá ali mostra ai mostra ai fui trolado é né eu vi eu vi ah mas tu não viu pessoalmente né então vamos lá então pega a gravação aqui ó traz a bicicleta aí eu vou trazer pra você como é que tá ali garrinho de PR e essas baianagens olha a situação eita nós que isso cara colocou um aro diferente ai ou só adesivo? adesivo adesivo ah adesivo foi trolado? eu vi lá no vídeo sim teus amigos colocou? aham ah ficou legal ficou diferente olha o bem mais uma colocou umas luvinha rosa e outra azul ela é confortável? se apertei ah ficou legal o que você achou da tua bike? o que você achou da bike? é estranho é estranho o pessoal passa na rua e o pessoal fica só me encarando sabe? tinha me olhando e falando assim ah ficou diferente né cara ficou legal só tem uns aqui que eu falei que eu vou deixar que é massa os caras te zoaram mesmo né? colocaram umas florzinhas umas florzinhas? não ficou um negócio assim nossa que negócio massa mas ficou legal foi diferente parece que você deve competição com os adesivos na roda agora é só comprar um capacete ai uma bol pro e colocar no capacete e fazer uma um bike drop um bike drop beleza então beleza então eles encurre a pessoa não dá que dever né? né? priscila você está dormindo já está dormindo beleza? um abraço então já não virar câmera pra finalizar né? valeu então um trabalho vamos aproveitar e dar uma olhada aqui na rua também Uma rua deserta Uma lua Não tem nada nessa estrada Uma lua que deslize Vamos virar a câmera finalizando Gente, mas então foi isso, mano Vídeo curso dá pra mostrar Eu sou do meu pai Meu pai ficou meio Surpreso Surpreso Meu Deus Então foi isso, né Ficou legal E os coques Até que fizeram aí a baianagem Estão de parabéns Tá, baiano profissional Profissional, velho São lá de fora do Iguaçu Os baianos Lá de fora, hein O bichão zoou Pegou minha bicicleta Levou pra bicicletaria E o bichão de adesivo Bom, pelo menos ainda foi light, né Pelo menos se ele Quer tirar o ar e colocar outro ar Então, não, 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 não Pintar de rosa Não é da ver Daí, não, é sacanagem Mas ficou bom Ficou legal, velho Que cara de som Beleza então, pessoal Tô meio cansado Cheguei a guarda do trão Deixa eu agora Pra dar um teste Não sei, não, não Um cena marmita, né É Um top speed Um cena marmita vlog Mais tão foi isso, né, pai Foi, foi, foi legal Deixa o like, né Camisa Tudo Esboçado Desbotado Deixa o seu like, né Deixa o seu like aí, pessoal Curte, compartilha Com seus amigos aí Com a galera aí Se puder aí Ajuda o Garrincha PR A crescer A crescer Se inscreve no canal E deixa até aí Pra ver o quê? Um Garrincha PR da vida Beleza Aquele abraço E um curto pra vocês Valeu Valeu Tchau 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 Tchau